Que rufem os tambores, vem aí, mais um sorteado da promoção Grupo RCN, paga o meu boleto e é... Fernando Carlos, final do telefone, 9761. Fernando, você ganhou 100 reais. Fernando, você pode tirar o seu dinheiro a partir das 14 horas. Exato. Rua Euridio Chagas Cruz, número 907. Rua Euridio Chagas Cruz, número 807. Rua Euridio Chagas Cruz, número 807. Aqui no Vila Nova, obrigada por ter participado, obrigada a todo mundo que participou e se você conhece o Fernando, já fala, ô amigo, você ganhou 100 lá do TVC agora. Beijo, gente, muito obrigado pela companhia, a gente se vê amanhã na quinta-feira.